Fala minha galerinha, seja todos bem-vindos ao nosso canal Serquilo Drone. Galerinha, deixa eu passar aqui uma situação para vocês. Esse vídeo a gente gravou recentemente quando eu fui na casa do meu grande amigo Humberto Arruda Júnior, inscrito no nosso canal, meu amigo, meu irmão aí, certo? E aí o que acontece? A casa dele é logo essa daqui, onde a gente está parado aí, está o nosso carrinho aí, está aí minha família, minha esposa, minha bebê aí, tá? E aí, pessoal, eu estou no residencial Vitória, pessoal. E o que acontece? Esse vídeo foi gravado recentemente quando eu fui aí por essa localidade e eu tinha aqui ainda na galeria do celular, do celular não, do drone, perdoa. E aí eu resolvi fazer uma edição e lançar aqui no canal para a gente não ficar sem vídeo essa semana. Por quê? Porque eu tive um pequeno imprevisto, pessoal, com o nosso drone aqui, nosso equipamento. Como vocês sabem, com o tempo de uso, vai pedindo aí alguma manutenção, mas não foi nada grave não, graças a Deus. Foi só um pequeno detalhe de acessório, que foi o cabinho que conecta o controle com o celular. Deu problema, mas já fiz já o pedido na internet, logo, logo está chegando aí. Mas para a minha galerinha e a minha nação do nosso canal aqui não ficar sem vídeo, eu resolvi fazer essa edição e lançar no canal aqui, beleza? Então eu quero que vocês fiquem com essas imagens lindas, bacanas. Toma aí na Residencial Vitória, pessoal. Um lugar aí que está muito, muito aí a todo vapor, no crescimento. Tem muitos inscritos nossos, muitos amigos nossos que têm aqui terrenos por essa localidade. É um lugar bacana, um lugar muito bem estruturado. E a galerinha curte bacana aí, curte pra caramba quando a gente grava por essa localidade. Então eu quero que vocês fiquem com o vídeo aí. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os nossos novos inscritos que estão chegando. Eu quero agradecer meu grande amigo André Luiz, que indicou você, nosso inscrito, ao nosso canal aí. Obrigado André, obrigado aí por nossos inscritos que estão chegando aí através de você que indicou, compartilhou nas suas redes sociais aí, tá? Logo, logo aí a gente vai estar fazendo nossos voos aí e mandando aquele salve pra geral, pra geral aí, beleza? Então como eu falei, esse vídeo é um vídeo que eu já tinha ele aqui na galeria do celular, do drone. E a gente fez aqui a edição pra estar lançando o nosso canal, beleza? Fique com essas imagens lindas. Antes de mais nada, pessoal, tem um pix aqui no nosso canal. Quem quiser fortalecer o nosso canal com qualquer ajuda, com qualquer quantia. Lembrando que é só mesmo pra ajudar, fortalecer. Quem quiser, tá pessoal? É opcional. Você já nos ajuda demais só em ser nosso inscrito. Mas como vocês sabem, né? A gente não é um canal monetizado. A gente não tem nenhum dos fins ainda lucrativos. Se Deus quiser, com fé em Deus, um dia aí, quando a gente monetizar o nosso canal, aí sim a gente vai ter mais melhoria, mais equipamento. Com fé em Deus, vai ter a possibilidade. A gente tá correndo aí lugares diferentes pra estar gravando pra vocês aí. Mas o pix aqui embaixo, se você quiser ajudar a fortalecer, será muito bem-vindo. E Deus abençoe a cada um de vocês. Mas é opcional, tá? Beleza? Só ajuda mesmo quem querer. E eu agradeço a cada um de vocês. Então, fico com essas imagens. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio, pelas curtidas. Falar em curtida, pessoal. Taca no dedo aí, pessoal. Deixa aquele like, pessoal. Ajuda demais aí no crescimento do nosso canal. Beleza? Valeu, galerinha. Fiquem todos com Deus aí. Curtam essas imagens. Vou colocar agora as músicas de fundo aí. Pra você apreciar essas imagens lindas, bacanas. Tô agora aí passando pela vegetação, pela natureza. E eu sei que você vai curtir. Beleza? Deus abençoe a cada um de vocês. Fico com essas imagens. Valeu! Tchau! 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 É isso aí, galerinha. Bacana demais você vendo aqui de cima essas imagens lindas, bacanas. O drone é top, né, pessoal? O drone você... Você do alto, você consegue ver tudo. Você consegue ter um campo de visão, onde você consegue enxergar com seus próprios olhos tudo, pessoal. tudo aqui de cima, beleza? Um forte abraço para nossos inscritos aqui da localidade do Residencial Vitória, pessoal, Vitória 2, né? Aqui o pessoal também do Colinas, pessoal, Residencial da Colinas aqui, Galo de Ouro, bom demais saber que você está aí do outro lado curtindo nossas imagens. Alô, nossos inscritos da cidade de Tatuí, alô, Daniel, alô, a galerinha aí, os porteiros aí, nossos guarda aí da PPE Fios aqui na cidade de Serquilho, a galera aí de plantão aí, um forte abraço, trabalhando e quando pode aí no seu horário vago aí tá aí curtindo nossas imagens aqui no nosso canal, beleza, galerinha? Tamo junto! Eduardo Calisto, juntamente com a sua mãe, forte abraço, não perde um vídeo nosso também, pessoal, aí da cidade de São Bernardo do Campo, né? O Eduardo Calisto, alô, Antônio Drone, forte abraço pra você, Drone Comunitário, nossos parceiros de plantão aí, alô, Val, do canal PS.drone, Evangelista Drones também, bacana demais a gente ter aí essa parceria, juntos seremos mais fortes, galerinha. Hoje toma aí também com a casa já de 437 inscritos, pra mim é uma honra em saber que você se inscreveu no meu canal e eu fico feliz demais, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aqui e eu quero só agradecer, pessoal, só agradecer a todos vocês pela companhia, pelos comentários. Coloca aqui embaixo, no chat do nosso canal aqui, escreve lá de que localidade você tá assistindo nossos vídeos, de que cidade você é, coloque lá o seu nome, alô, Elito, aqui da cidade tal, de tal lugar, pra mim tá mandando aquele salve pra você, em nossos voos. Beleza, galerinha? Acompanha com a gente essas imagens aí, galera. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.